Beleza galera, boa tarde tudo bom com vocês, tudo bem graças a Deus vamos sair aí para mais um vídeo aqui do canal, forte abraço. Beleza então galera, estamos aqui na residência de John Carlos, vamos sair daqui agora, fazer a manobra aqui. Fazer a manobra aqui para sair por ali que é melhor, porque ali é meio apertado para o caminhão, é procurar lugar mais lá é melhor né. Para lá o lugar mais lá, para a gente sair é melhor. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Chegar aqui na belíssima cidade de Maruim Quero mandar um forte abraço Para toda a galera aí de Maruim E os inscritos aí também do canal Um forte abraço aí para essa galera Qualificada É galera, então se quebra a malinha aqui Não é o movimento dessa hora É no fluxo de carro Como vocês estão vendo aí Tem que passar devagarzinho Devagar, devagarote Para não derramar água do corote Pegar uma vexadinha aí Pegar uma vexadinha aí A CIDADE NO BRASIL 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 São Francisco 4KM próprio A19 beleza então galera um forte abraço e não se esqueça vá lá, dê seu like seu joinha e deixe seus comentários valeu